Agora uma pergunta minha mesmo, que eu queria saber, porque nessa trajetória da batera, assim, como que é você... Pra você, como que foi, né? Você sair, sei lá, você ia vendo os seus ídolos, as pessoas que você gosta de tocar e tudo mais, e você chegar nesse nível que você tá agora, e eu digo assim, de virar uma referência. Porque eu digo, eu como sempre gostei de tocar batera, sempre tive, acho que, boas referências perto de mim, mas desde que eu descobri você tocando, por exemplo, sempre acompanhei muito os seus vídeos hoje em dia e tal. Cara, como que é essa transição de você perceber na tua cabeça que você virou uma referência de fato? Tipo, que tem muita gente que tá ali olhando, vendo o que você faz, olhando cada movimento, porque realmente é... Ah, é isso? Eu não sabia. É verdade, cara. Eu não sabia disso, não. Eu acho que não, acho que tá errado, cara. Tá certo, tem gente que... Você é referência hoje, sim. E hoje com a internet, o público se aproxima demais do ídolo, no sentido de... Na minha época, a gente via o resultado do trabalho do cara. Você via o show do cara, o álbum pronto. Hoje, os caras têm o privilégio de acompanhar você preparando o negócio, você na sua sala estudando um determinado assunto, você explicando, até vendendo uma videoaula só de bumbo, só disso, só daquilo, né? Então, essa proximidade é um privilégio pra quem hoje tá aprendendo nesse momento. E sim, você, um cara como você, é uma referência pra esse pessoal aí que tem informação. Não, é complicado, cara, lidar com isso, assim. Na verdade, essa ficha não caiu, né? Que as pessoas me seguem, me têm como referência. Porque pra mim sempre continuou sendo a mesma coisa, entendeu? Eu sempre continuei fazendo o meu caminho, fazendo o que eu gosto, encontrando novas soluções, estudando. Então, pra mim, foi um caminho muito natural, né? Porque eu nunca tentei transformar numa referência, tipo... Eu acredito que é até difícil de falar isso, tipo... Mas, enfim... Porque, pra mim, as coisas são muito simples, assim, né? Muito, não posso dizer, próximas, né? Assim, eu nunca... Sempre quis tocar bateria, sempre tentei fazer da melhor forma possível, mas não pra que as pessoas gostassem de mim. Pra eu me sentir bem comigo, né? Pra eu conseguir me expressar de uma forma mais clara. É me expressar, é expressão, né? Então, eu sempre encarei a bateria e o instrumento dessa forma. E encontrar novos caminhos, assim. O que me fascina é sempre o novo, né? Buscar novas soluções, estudar coisas novas, de estar se renovando, esquecendo, largando o passado. Aquelas coisas que eu não acho que são mais legais, eu abandono sem medo algum. Assim, puta, isso não é mais legal de tocar. Dane-se. Tiro do meu repertório, né? E foi isso, assim. Pra mim, continua a mesma coisa. Então, por isso que é estranho eu ouvir isso, né? Porque, não sei. Eu até brinco, falo com o pessoal. Falei, pô, quando será que as pessoas vão descobrir, né? Que é tudo uma grande farsa. Porque eu acho que as pessoas estão meio que, assim, sei lá, estão precipitadas. Não, eu vou te falar. Eu também me sinto, assim, nessa quesita da grande... Eu te entendo quando você fala de ser uma grande farsa, porque eu, muitas vezes, me sinto assim. Mas eu acho que tem a ver com o que a gente faz. É semelhante que eu trabalho um mágico. O mágico sabe o truque. E quando ele executa aquele truque, as pessoas se maravilham, se surpreendem, né? E a gente faz a mesma coisa. A gente cria truques, né? Que a gente vai construindo até que aquilo seja, de certa forma, natural. E até o nosso padrão de... Então, até muito além ou aquém do padrão que a gente imagina como um standard de aceitável ou de perfeito e tal, a gente acha que se... Eu me sinto muito assim. Eu performo muito abaixo do que eu gostaria. Porque, difícil dizer, mas possível porque o nosso padrão é maior. Você visualiza algo muito maior. Por isso que você continua crescendo. E eu nem me vejo tanto quanto um performer. Me vejo mais como um estrategista, um compositor, aquele cara que é capitão, técnico do time, do que o cara que vai fazer um gol. Perfeito. Bora, vamos aí, né?